Você disse que você começa criança, cara, o processo de aprendizagem deve ter sido complicado, um pouco menos pra você que sua mãe deve ter te dado muita força, né, nesse início. Então, era engraçado que, assim, até teve uma época que minha mãe começou a dirigir dublagem, né, eu também dirijo dublagem, né, hoje em dia e tal. E aí eu pequenininho, assim, nem tão pequenininho, meio adolescente, assim, não era só eu, tinham vários, né, tinha uma galerinha que dublava. E aí, às vezes, a gente tinha escala que era todo mundo junto, e eu percebia que minha mãe, tipo, ela tinha uma coisa que ela pensava assim, ai, ele é meu filho, né, então eu não posso transparecer que eu tô favorecendo ele. Então, ela acabava sendo um pouco mais dura comigo, saca? Sim. Olhava ela com os outros de boa e ela comigo meio assim, eu, caralho, beleza, vambora, isso aí. E aí, mano, arrebentava, arrebentava. E é legal que quando você tem seis anos, você não sabe nada da vida, você não sabe com dez, você não sabe nada, com quinze, você não sabe nada. Então, tipo, eu não tinha uma trava na frente do microfone, eu simplesmente ia e fazia, saía naturalmente, ficava legal, fui aprendendo, fui desenvolvendo, fazendo. Porque, assim, o Gabriel tem uma voz sedosa, assim, né, cara? E que a gente tá falando com o Lipe ontem, o Lipe tá com vinte e um, né? Sim. E ele falou que ele começou, não tão cedo quanto você, mas eu acho que, tipo, com uns dez anos já tava fazendo, né? E ele falou que ele ficou com medo, né, da transição, da bater a puberdade e vai engrossar muito. Daqui a pouco não engrossou muito, né? Mas a sua deve ter mudado muito. Ó, isso rolou demais, rolou demais, assim. Tipo, acaba sendo épocas, né, que, por exemplo, eu dublo há vinte e oito anos, assim. Eu nunca parei de dublar na minha vida, então eu cresci, assim, tem minha voz. É a sua vida, né? Exato, tem minha voz registrada de pequenininho até hoje, né? E, pô, é, cara, demais. Isso é sensacional. É, tipo, é um registro, cara. É, sensacional. Você começou como ator com quantos anos? Com 17 anos. 17 anos. Mas sempre quis ser ator? Sempre. É? Não, na realidade, eu queria ser músico. Eu, quando eu ouvi Beatles, eu enlouqueci. Eu queria ser um Beatle. Beatle maníaco. É, total. Total. Até hoje, meu filho é de tanto que eu ouço. Mas eu sou um músico medíocre. Medíocre. E eu senti que... Aí eu assisti Harry, em 1967, falei, meu Deus do céu, isso eu sei fazer. Nunca mais parei. Ah, que legal. Só parei agora na pandemia. Não conhecia o que é ficar desempregado, cara. Não conhecia. E isso é onde... Assim, eu juro que eu arrepiei agora quando ele falou, cara, porque o Mimmy fala muito isso. E parece que eu tava vendo ele falar. Bicho. Não, eu falei igual, o Mimmy é insano. Assim, eles tão ouvindo e já deve ser muito louco, mas conversando, sério, é muito louco. Pois é, porque assim...